Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Rodrigues, a.k.a. o Gostoso da Mami. Se estás novo no canal, comenta aqui embaixo, hashtag sou novo, e a gente estará bem-vindo à família Giovanni Rodrigues, à família Todos os Gostosos de Angola. Antes de começar o vídeo, gostaria que tu se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber as notícias. Verifique a inscriçãozinha no canal, tá? No canal, é canal, canal, é canal! A verifica a sua inscrição no canal, o gostejinho, e tem a sininha, eu vou pegar. Então, como tem o público português também, Fá porno de português de Portugal, né? DEM! Então, decidi fazer um vídeo em homenagem aos portugueses. Então, o vídeo de hoje é Angola vs Portugal. Hoje falaremos algumas diferenças de Angola e de Portugal. O sininho está aqui com o meu primo João Vitor. Então, pessoal, é um prazer, daqui sou eu, o João Vitor. Hoje estaremos aqui a falar algumas diferenças de Angola e de Portugal. Mas, tem que estar aí assim para ver o vídeo, porque o vídeo está super fixe. O meu primo fez o pedido e tal. Vocês têm que estar a ver aí o vídeo, pessoal. Faz favor, que ficam aí. Ah, pessoal, assim como o João Vitor já disse, vocês têm que estar aí para ver o vídeo, porque o vídeo mesmo está super bom. Hoje estaremos de... Porque o vídeo está super bom. Hoje falaremos de algumas diferenças de Angola e de Portugal. A primeira diferença de Angola e de Portugal são os nomes. Eu falarei dos nomes angolanos e o meu primo João Vitor falará dos nomes portugueses. E para começarmos, os nomes angolanos são um bocado, boas traduções, nomes muito africanos. Ou um nome, sei lá. E para começarmos, o primeiro nome tem o Puto Pai, Puto Pé, Pai Profeta, Bruno King, Nagrelha. Poxa, poxa, meu Deus. Titica. É Vanders, é Vanders. É Vanders, tá, não uma menina. Lai, Elisa, Adi, Gui, Lai, Sara, Belo, Alexandre, é pá. Cléria, Larissa, Neide, é pá. São os nomes angolanos. Então, mas como o meu primo Giovanna Rodrigues falou, agora é a minha vez de estar aí também a falar um pouco da nossa cultura portuguesa. E pá, prestem bem atenção. Ela falou dos nomes, eu também irei te falará. Eu também falarei... Mas como quem em Portugal são? Sofia, Tissola, João Sergueiros, Arminda de Souza, João Felipe de Souza, João Neto, Ribeiro de Souza, Ana Maria Felipa. A primeira coisa, chega, rabão, cai aqui, vem cá, tira tudo que tá no bolso, é um tramanco fudido. Aqui em Angola, quando tem jogo, nunca vai ouvir gritar moral, moral, moral. É isso, Tissola, não tem nada, força, não tem nada. Como estamos a ver o jogo do Sport Benfica Lisboa, ou do Porto, ou do Portimonenses, a gente não precisa de fazer muitos escândalos, que nem os planos. A gente só grita, a motivação equipe, motivação equipe. É só isso que a gente grita. Em tantos escândalos, porque é foda-se? E coisa desnecessária mesmo. Quando tu fazes bolo, as pessoas nunca vão te perguntar quais são os ingredientes. A primeira coisa, oi, o bolo da bué-fiche. Vai quei quei, meu Deus, isso é quei, vai quei quei. Essa é a mola, oi. Eles perguntam-nos quais são os ingredientes, o que é que foi o bolo, a gente só diz, essa pessoa pergunta-nos quais são os ingredientes. Isso é fácil, os ingredientes são ovo, salsa, um bocado e umas potadas de malagueta, essa aí. Os jovens angolanos, quando querem beijar uma menina, não falam. Ai, por favor, dê-me um beijo. Encosta-se em daqui. Nós aqui em Portugal, queremos beijar a nossa namorada, a gente chama ela, ou o Felipe, faz favor. Encosta-se em daqui, quero, quero, quero dar-te, quero dar-te até os dois beijos. Aqui em Portugal, quando o teu amigo nunca te vejo, ele fala, cheue porra, ouve então. Você é muito rapão, ouve, escuta, deixa eu te falar então. Ah, se não quero ouvir, também sai. Aqui em Portugal, o homem que está a falar contigo, não precisa de fazer um monte de escândalo. E se eu dizer essa pessoa, ei, ouve, ouve-me lá, ouve-me lá, deixa, deixa eu falar, irmã. Ouve-me lá, ouve-me lá, ouve-me lá. Ô Antônio, ô Sofia, ô, 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 ô a sua Sofia, ô, nunca me ouvi, nunca me ouvi, nunca me ouvi, não, não. Nunca me ouvi. Se tu estás andando na rua, com o teu amigo, e tu vês num caminhão, bué, bonito, o teu amigo vai te falar. Porra, essa merda se te pisa, meu Deus, vai morrer. E a gente, quando está a ver um lindo caminhão, a gente diz, uuuh, que fofo, que lindo caminhãozinho, pequeno. Aqui em Portugal, agora me está a acudir um pânico. Se você está a acudir, eu sou uma pessoa. Depois me eu te perguntar, uuuh, o que é que aconteceu? Eh, eh, me virou lá, me virou lá, eu tentei acudir um pânico. O gajo me... A gente está a resolver uma discussão, e se a pessoa fica toda complicada, a gente diz a outras pessoas, eu, ele rebotou-se, ele rebotou-se contra mim, eu não sei o que que eu fiz. Quando tu vás pra um sítio, em vez de dar uma notícia no teu amigo, tem que ser essa notícia. Ah, tu vai chegar lá, não, não sei o que, che, sai de lá também, demoraram o pé, sai de lá. Quando tu vás pra um sítio, não precisa fazer um monte de escala, tu diz isso a outra pessoa, eu fui pra lá, ele deu-me um monte de voltas, eu fui pra, fui pra Bracacias, eu fui pra Vlad Cone, eu fui pra Linha de Zidra, eu fui pra Bracacias, eu fui um monte de cenas, foda-se. Nunca, quando tu quebras um vaso de flor da tua mãe, o teu irmão vai te falar, Gongo Yamato tooo, quando o teu irmão tá cantando essa música, olha isso, vão dar, dar-te em bofa. Nós aqui em Portugal, quando tu quebras o vaso da tua mãe, a gente só diz isso, ou então, mamã vai falar, tu quebraste o vaso, esse vaso é uma relíquia. Aqui agora, quando a festa tá boa, o DJ só vai gritar, ou nos mata, quem sabe, responda aí embaixo nos comentários. Aqui em Angola, quantos casais estão? Aqui em Angola, quando o casal, tá passeando um pouco, o homem sempre diz pra mulher. A gente tá numa festa, a gente gosta da, música dos caricas, aquela, cada um no céu quadrado, rado, rarrado, cada um no céu quadrado. E a gente diz ao DJ aí, a festa tá tão boinha, que não me apete de sair daqui. Quando o casal tá passeando um pouco, o homem sempre diz pra mulher, eu acho que já é a pessoa que fez isso. Anda rápido, é por isso eu não gosto de andar contigo. É um boi romântico, tu tá sentado com a tua namorada, a pegar-lhe a mão, boi romântico, os anuales têm que ter, essas túmulas, não, como o primo já desce, porque anda-te rápido, é por isso eu não gosto de andar. Não, tem que ser mais carinhoso, pega a mão a gata, e depois, aproxima-me-se, põe-te em andar, meu, puta. Aqui, angola, quando estás a ver um gato na chapa, eu tô indo pra te dar uma dica, a tira pedra, essa merda deve ser bruta. Quando a gente tá a ver um gatinho, pequenininho, todo lindinho, mas é tirado da chapa, dá-lhe uma boa comida, e sim, os animais precisam ter, ser tratados com amor e carinho. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, subscrevam-se no canal, e ativem o sininho, pra receber as notificações, epá, muito obrigado.